Essa aí, essa aí, essa aí, essa aí, olha aí, tá um copo d'água pra eu, tá um copo d'água pra mim, pô, né? Água? Hum. Meu senhor, o que eu, sabe o que eu vou trazer pra ti? Espera aí. Mas tava água também, eu tô morrendo, ó, entalado, tava água. Na hora que tu sair, eu rastear onde é que tu tá. Sabe, não é pra entrar um copo d'água pra mim, eu bebeu, ele gê, que eu tô entaladinha. Espera aí. Não precisa água, não. Precisa água. Aí, ó, na água do fogo, ó. Pra pra que é isso? É na água do fogo pra mim saber aonde tu tá, ó. Aí balança o chucar e sabe, é? Aí eu sei aonde tu tá, viu? Gostar as coisinhas de água com o burro? Viu? Aqui é o meu... Aqui é a minha... O meu bode. Hoje tá uma coisinha de água pra mim, que eu tô morrendo e entalado. Ai, traga água. Tá doendo, minha escola. Eu me entalei agora. Aqui é o meu bode. Obrigado.